Do programa Mesa Redonda, ao lado do prefeito Lula Cabral, no bairro de São Francisco, onde nessa quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018, ele assinou uma ordem de serviço, mais uma escola modelo no Cabo de Santo Agostinho. Prefeito, qual o sentimento? Sétimo escola você vai construir na cidade do Cabo? Isso. Não gosto mais de enumerar, mas é uma escola muito bonita, é uma escola onde as pessoas vão poder ter o privilégio de estudar na escola moderna. Acredito que isso é a escola, pela localização, a melhor localização, no bairro de São Francisco, Charnequinha, Santíssimo e Sapucaia. Já merecia essa escola há muitos anos, que eu tenho programado essa escola, e tive o privilégio hoje, a alegria, de poder dar essa ordem de serviço. Eu sempre disse às pessoas que o político não tem que fazer obras para a eleição, mas sim para gerações. Isso é uma obra que ficará eternamente, e no futuro, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, as pessoas vão dizer, vão lembrar, que fomos nós que trouxemos essa escola para cá. Beneficiar toda a comunidade, Balsa Francisco, Charnequinha e Sapucaia, tem uma comunidade muito grande, uma demanda muito grande de alunos, e há muitos anos que eles esperam por essa notícia boa. E hoje estou tendo o privilégio, como prefeito, de dar essa ordem de serviço, e eu tenho certeza que a comunidade está muito feliz com isso. Nas redes sociais não se fala em outra coisa, na questão das obras. Muita gente cobrando no Face, no meu blog do Marcos Almeida, a questão moradores em Novo Horizonte, em Pirapama. Prefeito, o senhor não esqueça da gente, aquelas comunidades Novo Horizonte, Pirapama, Rosário, também o Pontos Carvalho na Rua 14, o pessoal cobrando muito no Face, mais de 200 comentários. Como é que o senhor avalia isso aí, prefeito? Olha, Rosário tem as cinco ou seis ruas, que vai ser dada a ordem de serviço segunda-feira. Eu já convido o blog do Marcos Almeida para acompanhar. Eu não vou estar presente, porque eu vou tirar dez dias de férias, mas o vice-prefeito, que na segunda-feira vai ser o prefeito em exercício, vai dar a ordem de serviço segunda-feira, na ordem de serviço em Rosário, e também no alto do colégio. Novo Horizonte e Pirapama receberá também uma escola modelo. Nós estamos apropriando o antigo clube e o campo de futebol que tem lá para poder fazer uma escola também moderna lá. A Rua 14, lá em Pontos Carvalho, ela precisa ser recapeada, mas quem vai refazer é a Compécia, que foi a Compécia que quebrou toda a Rua 14 em Pontos Carvalho. Ou seja, eu acho que eu estou em dias com as minhas promessas de campanha, porque prometi fazer 100 ruas em Garapu, já dei a ordem de serviço em 44 ruas. Prometi a escola modelo aqui do bairro que estou fazendo. A Nova Era está fazendo 44 ruas, ou seja, nós estamos fazendo mais de 110 obras já no município do Cabo com apenas um ano de governo. Então acredito que eu estou com crédito e as pessoas podem me cobrar que a gente tem mais para fazer. Então após as férias, o prefeito promete, além, já na segunda-feira a gente acompanha o vice-prefeito Queco, o senhor volta com mais vontade, mais garra para fazer mais pela população do Cabo que espera por muitos anos? Sim, além das obras, o importante não é só obra de pé de cal, nem de cimento, nem de asfalto, mas obras sociais que nós estamos fazendo, através da Secretaria de Programas Sociais, através da reforma do Hospital Infantil, através do cadastramento das pessoas que nós temos, vamos ter o privilégio de fazer doações de casas, tirando as pessoas que moram em situação de risco. Isso tudo são obras importantes, obras que não aparecem para você, que não aparecem para a imprensa. obras que não aparecem para a imprensa, mas são obras que nós estamos fazendo. Estamos fazendo escadarias, muitas vezes você passa do carro e você não vê a obra que nós estamos fazendo no bairro São Francisco. Por exemplo, estamos fazendo uma obra na Rua 29, lá na Charneca. Convido você para conhecer a obra que nós estamos fazendo na Rua 29, na Charneca, uma rua com quase 600 metros de escadaria que nós estamos fazendo. Vamos fazer agora a Rua 20, já se viram na Rua 30A, 30B, aqui na Coab. Então, são obras importantes que muitas vezes a grande imprensa, vocês não acompanham, mas é que é importante que acompanhem para ver o que é que nós estamos fazendo na periferia. É muito importante isso. Nós estamos lutando, estamos buscando investimentos na área de turismo, fazendo calçadão lá de Gaibu. Estamos investindo. Em Cedas foi cobrado também. Em Cedas dos Corais nós vamos fazer também muitas ruas lá. Nós estamos fazendo, planejando para fazer banheiros públicos em Itapuama, em Gaibu, em Cedas dos Corais. São obras que para você, para a imprensa, não é tão significativa. Mas para a comunidade, para os turistas que vêm também é muito importante. Muito obrigado, prefeito Lula Cabral e boas férias. Obrigado, Nando. Um abraço. Pois é.